Aí lá eu tinha uma com o meu sócio, meu sócio ficou donado lá. Eita, pô, agora que eu vi o resto do áudio, ah, não fui mais. Pô, mas qual que é a brisa dessa parada aí? Então, é porque o seu primeiro desejo chegou, agora é só você ver os outros dois. Pô, tá de brincadeira, raiz do que dessa planta aí, filho? Tem algumas das opções aí pra eu pensar, tipo, qual que eu vou querer? Hã? Era up. Então, a primeira, o primeiro desejo você já tem. Agora você pode escolher os outros dois. O primeiro assim sou eu, né? Porque o seu primeiro desejo chegou. Quando cabia só 64 na... Isso que não pode. Exato, é gangsta. Então, tá vendo? Ele não comentou nada pra Catarina. Você fazia o quê? Ficava só na praça.